Não, é tudo pra você! Não, é tudo pra você! Só me zoar, só me zoar! Vai logo, vai logo, vai logo! E aí, você vai levar porrada! E aí, vai, ó! Não! Tem cinco, que no mínimo vai socar! Olha lá! A gente deu um cabelo, né? Tem um cabelo! Tem mais, tem mais! Foi um rebolento, mas ele deve ser assim! Não, eu ponho, eu ponho! Com licença, eu vou cortar! Não, aquele é o outro, aquele é o primeiro! Não, aquele é o outro, aquele é o primeiro! Não, aquele é o outro, aquele é o primeiro! Eu sou esse, eu sou esse! Tá bom! Dia primeiro aqui, agora, do próximo mês, é da Cristiane! Que bom! Nossa! Nossa! É o que? É o que? Isso aqui tem que tirar muito! Vem cá! Vem cá! Vem cá, ó! O meu foi mais doado, hein! Vem cá, ó! Vem cá, ó! Dá o cheirinho da louco aqui, mano! Tá aqui, ó! Eu não soube de fazer isso Vai! Vai! Não, vai acertar! Vai! É pica! É pica! É bola! É bola! Caramba, eu fui! Acabou! Vai, vamos forçar o banco! Tirar o banco, né? Tirar o banco, tirar o banco! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! A mãe tem um banco! Olha, olha, vai pro fogo! Vai, vai pro fogo! Vai, vai pro fogo! Vai, vai pro fogo! É pica! Garminha! Vamos pra ver! Não, não! Vai pro fogo! ANJיו projeto Enquanto Quar Tchau. Tchau.